Mais uma vez estamos aqui pedindo ao prefeito para dar uma palavrinha na festa do evangélico, ele não quis, hoje também ele não quis. Eu acho, eu não posso deixar de fazer a piada, né, porque eu perco o amigo, mas não perco a piada. Eu acho que depois da exclusiva com a Tupinambá, ele não pode falar. Então o contrato deve ter cláusula, né, eu vou pedir para ver as cláusulas desse contrato para não ficar no desgaste de toda vez. E aí, seu prefeito, vamos dar uma palavrinha, um trabalho tão bonito desse, uma obra social tão boa. Aqui na PP nós temos 28 mil views por semana, é a média do nosso público. E eu não estou cobrando nada, é de graça, mas como a prefeitura se recusa a falar, é uma pena. Vejam aí vocês, eleitores, ouvintes, o que vocês acham disso, né? Vamos fazer uma campanha, prefeito, fale com a PP. E aí, seu prefeito, fale com a PP.